Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de saúde do grupo Notre-Dame Intermédica. Eu sou o doutor José Maria, estou aqui na empresa há mais ou menos uns 10 ou 11 anos, sou cardiologista. E o tema de hoje é um tema bastante importante, vou puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, a gente vai falar sobre o coração. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre as principais doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares, algumas doenças ou alguns hábitos que a gente desenvolve e que tem uma chance maior de apresentar alguma doença do coração. Vou falar um pouquinho de prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças. E a doutora Patrícia, nutricionista, depois finaliza com algumas dicas de alimentação saudável. O coração é um, talvez o mais importante órgão do nosso corpo, né? Esse aqui é o coração, tá? Tá bem aqui, ó. Ele é mais ou menos do tamanho de uma mão, assim, ó. Você fechar a mão, colocar um pouquinho mais deslocado para o lado esquerdo do peito, mais ou menos o tamanho do coração de um adulto, tá? Então, aqui, ó, a localização do coração, a pontinha dele está voltada para o lado esquerdo. Então, ele é um órgão muscular, ele é um músculo, que é localizado na região do tórax. O tórax é essa região daqui para cima, tá? Onde está localizado o coração, pulmão do lado esquerdo, pulmão do lado direito. E aqui tem um músculo chamado diafragma, abaixo desse músculo que começa o abdômen. Então, o coração é localizado aqui na região torácica, tá? Levemente deslocado para a esquerda. Qual que é a função do coração? A função do coração é bombear o sangue para o corpo inteiro, tá? Levando alimento, que a gente chama de nutrientes, e oxigênio para todos os órgãos do corpo inteiro. Para o músculo, para a pele, para o rim, para o cérebro, para a tiroides. Então, ele bombeia o sangue através das artérias. As artérias, elas estão pintadas aqui em vermelho, tá? Então, através das artérias aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o coração bombeia sangue para a artéria. E essas artérias vão levar sangue para a região do cérebro, da cabeça, né? E, que aqui no desenho não aparece, mas o coração também leva sangue para a parte inferior do corpo. Então, eu vou falar agora um pouquinho das doenças cardiovasculares, ou doenças cardíacas, né? Doenças do coração. Eu vou falar das principais doenças, porque elas são muitas, né? E a gente não teria que ficar bastante tempo falando sobre elas. Então, as doenças cardíacas, né? São doenças que afetam o sistema circulatório, quer dizer, afetam o coração e os vasos sanguíneos, tá? Então, aqui também é um desenho do coração, com as artérias, as veias, coraçãozinho localizado no lado esquerdo do tórax. Aqui são os arcos costais, as costelas, tá vendo? Por que que é importante a gente conhecer sobre as doenças cardíacas? Isso aqui é um gráfico mostrando a taxa de mortalidade no Brasil. Taxa de mortalidade é o percentual de morte, né? Quais são as doenças que mais matam no mundo? E aqui, especificamente, a gente falando do Brasil. Então, se vocês observarem, olha, a maior fatia dessa pizza, né? Que é aqui em roxo, 32% das taxas de mortalidade são por doenças cardíacas, doenças do aparelho circulatório. Na sequência, é seguida por mais ou menos 16,7% das neoplasias, que são conhecidas como câncer, né? Existem várias doenças cardíacas, né? Como eu disse no início da aula, e eu vou começar falando sobre essa aqui, ó. Que ela chama acidente vascular cerebral, né? Ou derrame cerebral. Isso aqui é o desenho de um cérebro, tá? Então, a gente tem uma artériazinha aqui, que está nutrindo o cérebro, né? Que está levando oxigênio, que está levando nutrientes para o cérebro. E aí, existem dois tipos desse derrame cerebral. Existe o derrame cerebral isquêmico e o hemorrágico, né? O isquêmico é quando a gente tem uma obstrução à passagem de sangue. Então, tem uma artériazinha do cérebro, tá? Dentro da artéria, ocorre uma obstrução por colesterol, por pressão alta, por tabagismo, né? A alimentação insaudável, ocorre uma obstrução. E aí, o sangue não consegue mais passar, chegar até o finzinho do cérebro, né? E aí, essa parte, que seria a parte responsável em receber o oxigênio nutriente, ela morre. Ela fica isquêmica, né? O acidente vascular cerebral ou o derrame cerebral hemorrágico, um pouquinho diferente. Ocorre uma ruptura. Então, a artéria aqui não está com nenhuma obstrução, mas em um determinado local, existe uma ruptura da artéria. Ela se parte e aí tem um extravasamento do sangue para o cérebro. Então, aqui em vermelho, é um extravasamento do sangue que deveria estar dentro da artéria e vai para dentro do cérebro. O que causa é a mesma coisa na gente, né? A gente pode ficar com algumas sequelas motoras, ter dificuldade para caminhar, dificuldade para mexer o braço, dificuldade para falar, ter tontura, ter desequilíbrio. Então, tanto faz o hemorrágico ou o isquêmico, a consequência é a mesma, tá? Outra doença do coração importante também, que a gente pode chamar de doença coronariana ou infarto agudo do miocárdio ou angina ou dor torácica. Todos esses nomes que vocês já devem ter ouvido quando vocês vão no médico, no pronto-socorro, um parente, um amigo, significa a mesma coisa. São estágios diferentes da doença, mas significam a mesma coisa, tá? Aqui está o coração e, sobre o coração, existem algumas artérias que alimentam ele, né? O coração alimenta o corpo inteiro, mas existem algumas artérias também que alimentam o coração para ele poder bombear o sangue, já que ele é um músculo. Então, essas artérias do coração, elas são chamadas artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o coração. Então, quando alguma dessas artérias é obstruída, aqui nessa foto, é melhor. Isso aqui é um corte de uma artéria do coração, de uma artéria coronária, tem uma placazinha de gordura. Como que se forma essa placa de gordura? Colesterol alto, o hábito de fumar, obesidade, vou falar tudo isso mais para frente. Pressão alta, diabetes, história na família de alguém que já teve infarto. Então, forma uma placazinha de gordura, obstrui também a passagem do sangue pela artéria, e aí é exatamente a mesma coisa, causa um infarto. Essa região aqui, que deveria receber sangue dessa artéria que foi obstruída, para de receber o sangue e causa o que a gente chama de infarto, né? Ou infarto, é a mesma coisa. Então, eu falei de obstrução de alguma artériazinha da cabeça, do pescoço ou da cabeça, dando o derrame. Obstrução de alguma artéria do coração, dando o infarto. São duas doenças importantes do aparelho circulatório. Agora, isso não é tão divulgado, porque não é uma doença tão mais frequente quanto o derrame e o infarto. Mas existem doenças das artérias do nosso corpo de uma maneira geral. Todas as artérias. Artérias do braço, do tórax, do abdômen, da perna. Isso aqui é uma artéria normal, tá? Uma artériazinha normal. E isso aqui é uma artéria com uma dilatação. Tá vendo? Bem, dá para ver bem a diferença, né? Uma artériazinha lisinha, direitinha. E aqui tem um... ela é mais gordinha. Isso aqui é uma dilatação ou um aneurisma. O aneurisma é quando ela cresce muito. Dilatação é um aumento pequeno. E aneurisma é um aumento maior ainda. Isso são doenças também do aparelho circulatório. Também são causadas por pressão alta, por diabetes, alguma coisa ligada à parte genética também, colesterol elevado, tá? Então são as dilatações ou os aneurismas arteriais. E a gente tem também uma outra doençazinha, também da artéria, chamada dissecções. O que é dissecção? Dissecção é quando rompe uma parte da parede da artéria e aí o sangue extravasa, mas ainda para dentro da artéria. Porque a parede da artéria, ela é constituída por três camadasinhas, tá? Então uma dessas camadas se rompe e o sangue passa a circular, não mais no interior da artéria, e sim no meio dessas camadas. E daí causam algumas outras doenças também importantes, tá? A gente pode também obstruir as artérias das outras partes do corpo, que eu falei, como por exemplo do braço ou da perna. Aqui nessa ilustração é uma perna. Então a gente tem uma artéria qualquer da perna. A patologia é a mesma. Causa uma obstrução, um acúmulozinho de gordura, placa de gordura na artéria. Aqui, por exemplo, nessa região. Então daqui pra frente o sangue não vai chegar mais. Então a gente chama isso de doença arterial periférica. Dá muito em quem fuma, em quem tem colesterol aumentado, quem tem pressão alta também não controlada. Os sintomas geralmente dor, né? Então a gente começa a caminhar, sente dor na perna, para de caminhar, a dor melhora. Volta a caminhar novamente, a dor aparece novamente. Às vezes no braço também, penteando o cabelo, estendendo roupa, lavando roupa, fazendo algum movimento com o membro superior, começa a ter dor, para de fazer, melhora. Mas geralmente é mais comum ter nos membros inferiores, na perna. Isso também é uma doença cardiovascular e precisa ser tratada. Essas são as doenças mais importantes. Então eu falei do cérebro, do derrame, do infarte, das doenças das artérias aorta, né? Ou outras artérias, que são os aneurismas, as dilatações ou as dissecções, e dessas tromboses arteriais, que são essas obstruções nas artérias das pernas, ou dos braços, ou de outra parte do corpo, tá? E quais são os fatores de risco? O que é fator de risco? Fator de risco, como eu falei no início da aula, são chances maiores que a gente tem de desenvolver essas doenças. Então algumas a gente pode evitar, outras a gente não pode evitar. Então quanto mais fator de risco a gente tiver, maiores chances são de a gente desenvolver alguma dessas doenças do coração, tá? Então a gente tem que ter os fatores de risco, se a gente estiver controlados, então por exemplo, a pressão alta é um fator de risco. Se eu tiver pressão alta, eu preciso estar com a minha pressão alta controlada para eu ter um risco menor de desenvolver a doença. O melhor é não ter a pressão alta, mas se eu tiver ela precisa estar controlada. E se eu tiver pressão alta, diabetes, sou obeso, me alimento mal, sou sedentário, sou fumante, as minhas chances de ter alguma dessas doenças são maiores ainda, tá? Quais são os fatores de risco? A gente divide eles em modificáveis, modificáveis é que a gente pode mudar com a mudança dos nossos hábitos, né? E não modificáveis seria que não tem jeito, né? Eu vou falar mais na frente. Herança, genética. Então os fatores de risco modificáveis, eles seriam os mais importantes. A pressão arterial alta, né? Quem tem pressão alta tem uma chance maior, não é que vai desenvolver alguma doença, mas tem uma chance maior de desenvolver alguma doença do coração, por isso ela tem que ser controlada. Dislipidemia. Dislipidemia é colesterol e triglicérides aumentado, tá? Tanto o colesterol como o triglicérides podem causar doenças do coração. O vilão maior é o colesterol, tá? Mas o triglicérides também contribui para desenvolver alguma dessas doenças do coração. Tabagismo, né? O hábito de fumar. Quem fuma além das doenças do coração pode desenvolver outras doenças. Também. Sedentarismo, que é a doença do futuro, né? Que a gente não faz... A gente não tem tempo para nada, trabalho o dia inteiro, né? Cuido dos filhos, dos netos, preguiça, assistir televisão. Todos nós precisamos praticar atividade física independente da idade, né? Depois eu vou falar mais para frente o que é recomendável em relação à frequência e a tempo para praticar. Mas o hábito de não praticar atividade física regular também nos favorece a desenvolver alguma doença do coração. Obesidade também é a doença do futuro por a gente estar se alimentando mal, não estar praticando atividade física, obviamente a gente está engordando mais, o mundo está engordando mais. E aí a obesidade também é um fator de risco para desenvolver essas doenças do coração. Quem é obeso tem maior chance de ter pressão alta, ter diabetes, de ter gordura no fígado, de ter infarte, tudo isso. Dieta inadequada, né? Que depois a doutora Patrícia vai, que é a nutricionista do grupo, vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Os hábitos saudáveis que a gente precisa desenvolver para evitar essas doenças do coração. Diabetes mélico, super importante, né? Fator de risco para desenvolver alguma doença cardíaca. E o estresse, né? Que eu deixei aqui por último, mas não é menos importante do que os outros, né? O dia a dia que a gente tem levado hoje, né? Aborrecimento no trabalho, familiar, alguma coisa, pode também ser um fator de risco para agravar ou até para surgir alguma dessas doenças que eu falei. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL